Opa! Olha! 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 Que chapuleta! Não, não, não! é, rapuna rapuna é, rapuna é, o tamanho dela ela está cada vez dentro ela está rodando não eu peguei uma vez na mão ela andando assim, espia muito baixo e olhei para fora ah aah 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 machuca o negócio de baixo dele pega aí doido aah 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 aah